essa de direita e esquerda, isso eu não vou admitir. Então eu acho que o segredo é tramitar por isso. Wilson, não precisa ser de direita nem de esquerda para defender o auxílio emergencial. Eu te garanto que tem gente aqui nos assistindo agora, eleitor do Bolsonaro, do Lula, do Ciro Gomes, eleitor do Novo, eleitor de qualquer partido que está aqui nos assistindo nesse momento e que quer o auxílio emergencial. Então eu acho que um líder, ele deve pegar essas causas, que o que a política tem que servir para quê? Você tem as divergências, mas tem os pontos os pontos incomuns. Os pontos incomuns você precisa unir. O auxílio emergencial é um ponto incomum. Aí tem deputado que tem coragem de usar a tribuna para se colocar agora contra o Renda Brasil, que é um programa que na prática vai duplicar ou triplicar o valor do Bolsa Família. Não, mas eu não posso aprovar isso, sabe? Porque vai pegar bem para o Bolsonaro, porque vai ficar e vai acabar com o nome do Bolsa Família. Eu estou me lixando se vai pegar bem para o Bolsonaro, se não vai pegar. O meu foco é trabalhar em prol daqueles que eu represento. Aí vem o gancho para comentar a sua última fala. Então dá um exemplo, claro. Assinei a CPI para investigar a Lava Jato. Sabe por que eu assinei? Assinei porque eu tenho um propósito comigo na Câmara, o Wilson, que CPI eu assino todas. E o dia que alguém me coloca uma CPI para investigar o André Janones, eu vou assinar ela. Porque eu tenho um princípio que é o seguinte, quem não deve, não deve. Meu legito popular, não é? Então não me interessa. Vai investigar a minha mãe, eu vou assinar a favor. Vai investigar as empresas do Wilson, vai investigar o André Janones, eu sempre vou assinar a favor de CPI. Só que eu te confesso que eu arrependi um pouco. Sabe por quê? Porque eu achei que era uma CPI séria e eu vi que, na verdade, aquilo foi usado como instrumento político da esquerda para acabar com a Lava Jato. Então acabei de citar aqui um erro claro que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria assinado. Mas só para finalizar essa questão do presidente, eu quero aproveitar a sua deixa aqui para colocar o seguinte. Eu costumo dizer que na política vale quase tudo. Só não vale mentir. Mentir. Se tem um partido que eu discordo quase... Eu não vou falar 100% para não ser radical, mas vamos lá. 90% do que o Partido Novo defende, que inclusive o Wilson é do Partido Novo, eu sou contra. E ao mesmo tempo é o partido que eu mais admiro, e eu já falei isso para você pessoalmente, a postura de não jogar para a galera. A coragem de defender o que acredita. O Partido Novo é o partido que teve coragem de, durante a reforma da Previdência, usar a tribuna para defender que se diminuísse imposto para banqueiro. Claro que eles têm a justificativa deles, de que o imposto aumentando a contribuição do banco, vai aumentar o juro para o consumidor. Mas não é nisso. Eu não quero entrar no mérito aqui. Sim, claro. Eu quero entrar na questão da coragem, da transparência. Não concordo com essa ideia, não acho que esse é o caminho, mas não é isso. A coragem de você ir lá, pegar o microfone e falar assim, eu sou contra esse ponto do Fundeb, porque o país inteiro está a favor. Eu sou contra, um exemplo, isso não aconteceu, tá? Título ilustrativo. O Partido Novo é um partido que teria coragem de usar o microfone para defender o fim do Bolsa Família. Então, isso é transparência. E eu admiro não as ideias, mas a postura do partido em defender o que ele acredita. Por que eu sei o exemplo do Partido Novo? Para dizer isso, que é... Então, vale votar no deputado do Partido Novo? Vale se você não votou enganado. Ele disse para você que ele ia defender, aumentar imposto para a banca? Ele não disse. Então, se eles deixaram claro o que eles iam defender lá na Câmara, então, vale votar no deputado do Partido Novo. Eles não mentiram, sim. Se você se identifique com ele. E aí entra a minha questão, pessoal, o meu exemplo. Eu nunca pedi voto para o presidente Bolsonaro. Eu nunca pedi voto para o Haddad. Eu nunca pedi voto para o Ciro Gomes. Eu não apoiei nenhum candidato a presidente. Aqueles que se elegeram às custas do Bolsonaro, que fizeram papel de papagaio e de pirata para ganhar a eleição, eles, Wilson, não têm o direito de ser independente. Porque eles foram eleitos falando para o eleitor assim, vote em mim que eu vou fazer tudo que o presidente mandar. Então, eles não têm o direito de ser independente. Eu não enganei ninguém. Eu disse em todo momento, eu recebi uma pressão violenta. Eu apanhei nas redes sociais 24 horas que eu estava em cima do muro, que eu era um covarde, que eu tinha que declarar quem eu ia apoiar para o presidente. E minha resposta era uma só. Não vou apoiar ninguém porque eu quero ser independente. Se eu apoiar o presidente Bolsonaro, por exemplo, e ele ganhar, eu chego lá, tem que ser vaca de presépio dele. Se eu bater nele, depois eu tenho que ser oposição uns quatro anos, senão vão me chamar de vira-folha. Então, eu vou ficar com a postura de independência. É isso que eu tenho feito. Então, eu vou ficar com a postura de presépio dele.